Já tava fechando, sai daí! Eu apertei agora, ele veio... Meu Deus, a criança! As crianças vieram correndo! Meu Deus, as crianças vão chamar outras crianças que vai ficar todo mundo ali embaixo batendo a palma Annabelle! Se preparem no Halloween! Meu Deus! Vão bater lá na porta! Tem uma geladeira em fundo! Pronto, a geladeira tá no lugar! É um puff? É uma pessoa que espera que é! O dia que fui expulso do condomínio e meus amigos e minha mãe vem me levar! Me levar de volta! Aí me deixaram sozinho agora e eu tô levando lá ela Ela não pode mostrar o rosto! Porque ela é assombrada! Pode levantar rapidamente! Ela sofreu uns acidentes aí! Ela tá com os espíritos doidos! Pode! Tchau! 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 Tchau, mamãe! 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 Ah, que vento! Maravilhoso! Eu ia deixar uma TV TV! Maravilhoso! O que eu penso? Botar o ar condicionado no quarto menos ventilado, né? E esse aqui é mais ventilado, fica só com o ventilador. Ó, vem ver, mãe, aqui, ó. Ó, eu não botar o ar condicionado aqui. É que fica só o quarto com ventilador, porque aqui tem vento. Será que o chuveiro é daquele jeito? É, né? Vamos pegar um negocinho e furar lá. Vamos experimentar. Não, ué, ele é pesado. Ele é forte, hein? Eita! Bora! Eu acho que ele vai ter criança aqui. Vamos colocar uma tela muito dentro. Inclusive. Não viu limpeza muito dentro. Eu tiraria essa tela daí. Agora aqui, ele falou que ia colocar a tela. Eu tenho medo de pegar isso aí. Eu tenho medo de pegar um choque. Tony o instalador. Tony o construtor. Adorei essa parede. Lisinha, lisinha. Lisinha, lisinha. Talvez ele fez. Talvez ele que fez. A cozinha, a sala. Olha meu filho como tá feliz. De apartamento novo. Tá muito chique. Tem alguma coisa aberta aqui. Tá com cheiro de sal. Tá com cheiro desse aqui, ó. Eita! O sal desse. Estourou. Desmontando a mala. Tem gente embaixo, né? É. Vai trazer o quê aí dentro, Dani? Vai trazer as rugigânicas que tem lá. Todas as rugólias que tem lá. As rugas, ele agora... As rugas, ele agora... As rugas, ele agora... É só do lixo, né? Cadê a natalha, Tio? Ela já fez assombrar outra casa Ela foi pra casa de quem? Ela foi pra um andar ali Que vai ter uma sessão de espírito ali Eita! Que andar, Tio? A gente vai dar gemela Vamos ver a luz saindo assim dos apartamentos É porque é lá Não, não é esse não A gente tá levando Mas ela vai caminhar de um empréstimo pro outro Aí vocês ficam aí debaixo olhando Que ela vai passar por ali Vamos ter o outro Tio, eu amo o outro Meu pai manda entrar Eu vou explorar pra ficar Eu vou no meu bloco de tudo Deixa eu ver ela Eu não vi ela não Eu só vi a menina começando Deixa eu ver ela aqui Ela já foi pro outro lugar De trás do bloco é Tio E ela tá com o filho É escola É escola É escola Onde tá? Onde tá aquela pedra lá, ó? Que bloco, Tio? Eu não tô vendo onde tá o negócio Que bloco, Tio? Na janela Qual bloco? Crião 7 7 Não tem bloco 7 Não tem bloco 7 É o andar É o oitavo Não tem o oitavo Ô Tio, fala o barco Eu quero ver esse show Eu quero ver esse show Ave Maria, meu Deus do céu É o show É o meu show É um terror Mãe Você inventa Você... Não, a boneca da escola A boneca da escola Deve ter dito Meu Deus, a criança As crianças vieram parrendo Meu Deus, as crianças vão chamar outras crianças Que vai ficar todo mundo ali embaixo Bateram a palma Annabelle Se preparem no Halloween Meu Deus Que tem mais de Halloween Vão batê-la na porta Aí se você for participar Você deixa que ir a participar Pra eles virem lá Eita Lá é o ponte Minha, esse frigobar Eu acho que é da Barbie Aqueles de plástico Porque não tá pesando nada Tá aberto Tá aberto Ó, tu acha Que a gente tem que esperar pra ligar, né? Que sacalhou Isso aqui Normalmente Quando você encostar Você não liga logo não Se for Tá animada Tá cansada Acabada Agora eu tô aqui com a minha geladeira da branca de neve Tu já me viu fazendo comentário maldoso na minha geladeira? É do... No cargo É a tela de grata branca de neve Porque é dos filhos O ponte veio pra pé não Meu Deus Como assim isso tava aberto embaixo? E eu pegando de lado? Eu gelei agora Meu Deus Como foi isso? Não sei Ele não era fechado não A pessoa assim Tipo Tendo um rindo nervoso Ai gente, pelo fim do rindo lá É um rindo nervoso E tu vai botar cinco chas Tem aqui Olha dele Olha o lugar Pega ali Vira ali Aqui é o lugar de botar a geladeira, né? Vamos botar a geladeira no lugar dela É melhor arrumar um banquinho De botar a geladeira em fundo Pronto A geladeira tá no lugar É um puff? É um pouco de perto É um pouco de geladeira daquelas É, eu acho que é muito Pequeno, né? Mas eu acho melhor botar com o seu armáriozinho É, botar alguma coisa depois Que realmente aguente o peso Ah, tá com o quarto Ok Deixa esses adesivos Eu não sei pra quê Como é que abre? Abre, Daniel Não vem comida dentro, não? Pensei que vinha coisa já dentro Vem, deve não Coisa geladinha Foi geladinha Foi geladinha Foi geladinha de mil e sete cento Foi quanto esse? A gente chegou lá Nove cento É, né? Pra gente arrumar um bocadinho Comprar uma geladinha É? Tu me ofereceu esse dinheiro? O quê? Tu me ofereceu esse dinheiro? Não, não Eu ofereci não Eu tô dizendo que você guardava o dinheiro Pra comprar uma grande E no caso Amanhã a gente ia se mudar Ia ficar sem nada pra gelar? Eu usava e zonou Você Eu tô falando sobre mim Não tô falando sobre você Enfim Primeiramente Ei, pense pro lado positivo Você já tem o frigor Babapotando o seu futuro quarto Aí depois você ir junto dele Com pra geladeira É Isso Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Caiu É isso, uma pedra? É Uma bandezinha Porque eu vou ficar fazendo Um pouco de coisa Pra lá pra cá Ó Aqui é meu negócio As divisórias Serve pra botar ali Pra não ficar Isso, né? Ah, eu acho que é aqui em baixo Pegou? Fico lá Tem uma bandezinha Peraí Tava enfiado aí Ó A garrafa dos dois litros Que foi aqui É aí Latinhas Coisinha Tá tudo certo Não é errado Eu vou pagar Dez anos De parcela É, tá bom Maravilhoso Importante aqui Amanheceu Que bom que a noite passou Bom dia E aqui está o colchão usado Outro tá aqui Eu só consegui encher um Estava morto de cansado O sol que acordou Na cara E o fio do ar condicionado É muito pequeno Ó Ó O fio Muito forte Muito forte Muito, 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 muito forte Não dá pra mostrar Deixa eu ver se tá entrando aqui Vou pegar um papel Vou pegar um papel Vou pegar um papel pra fazer a demonstração Ó Ó Ó Entendeu? Nos carcarec Bom dia Bom dia O chão O chão A gente fez esse teste O chão Olha o chão Poxa, ninguém quer me dar um cachorro Chega ali pra aquela moça E dizer Você quer me dar um cachorro Ela vai dizer que não Ela é egoísta Bem São Paulo, né? Prédio 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 Que também não tá morando ninguém A televisão não achou canal nenhum Hoje eu vou encher o segundo colchão E eu vou deixar os colchões aqui Os dois Hoje tem uma missão muito importante Nós vamos devolver o ventilador Então temos que resolver a parte do ar condicionado Num caso, o que é resolver a parte do ar condicionado Ou comprar uma extensão com adaptador Ou comprar um novo ventilador e continuar dormindo aqui Mas como eu falei pra vocês Tem um vento bem forte aqui Só que eu senti uns mosquitinhos E isso aqui foi a salvação Senti uns mosquitinhos que estavam arrancando um pedaço da minha pele Então tava difícil de dormir A televisão não funcionou Na realidade a televisão funcionou Mas não encontrou os canais O detalhe é que essa televisão não é smart Sinal fraco ou inexistente Nenhum canal encontrado Como eu não assisto televisão, tá tudo tranquilo Só que aí Os velhos que assistem novela Ficam querendo assistir televisão Não sei porque a antena não tá Pegando E como ela não é smart Não dá pra eu espelhar O Globoplay Aí tem que pagar a Globoplay Pra poder funcionar Nossa Vai ter que assistir novela pelo celular Porque a televisão não tá pegando E finalmente eu me mudei E posso dizer pra vocês Que estou morando no mesmo condomínio A diferença foi apenas de alguns blocos Eu morava lá na frente Onde tá aquele treco branco ali E agora vindo Para poder chegar aqui Então continuei no mesmo lugar Com a mesma piscina Agora com mais vento Com um apartamento mais bonito E com Um contrato de 12 meses Olha que maravilha Agora eu não vou ser tão expulso Será que eu não vou ser expulso? E ainda posso contar com um vento Muito vento Super ventilado Acho que o celular faz até barulho Se Se eu fizer silêncio Então agora São 8 horas da noite 8 e alguma coisa E eu vou postar esse vídeo pra vocês Que hoje eu passei o dia todo na piscina Hoje sábado Amanhã é domingo E amanhã tem mais vídeo pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Coloquem muito comentário Mande muito amor E muita energia Pra mim Porque esse ano É trabalho Esse ano É correria E eu tô muito nervoso já Porque aí eu vou trabalhar Amanhã e tarde E Como eu vou gravar vídeo pra vocês Como eu vou editar vídeos pra vocês Todos os dias Porque eu quero continuar com vocês aqui Todos os dias Crescendo a comunidade E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até amanhã Domingo Tchau